Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, nesse vídeo de hoje eu vim mostrar aqui para vocês como é que eu faço a limpeza aí no meu setup game, né? Quem está acompanhando meus vídeos e viu que eu montei esse PC game aí, comprei peça a peça aí em diversas plataformas, como o AliExpress, Kabum, né? E algumas até mesmo no Mercado Livre. E eu mesmo fiz a montagem dele, galera. E já se passaram aí dois meses aí desde que eu montei, eu estou utilizando. E semanalmente, galera, eu faço uma limpezinha nele para manter o setup aí bem limpo. Daqui a pouco eu vou mostrar de perto ali para vocês que ele não tem muita sujeira, porque semanalmente eu faço essa limpeza. E nesse vídeo de hoje aqui eu vim compartilhar com vocês como é que eu faço essa limpeza, galera. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou, ó, meu canto gamer. Aqui tem algumas coisas. E eu vou fazer essa limpeza agora. Para isso, galera, eu vou utilizar algumas coisas, ó, para passar na minha mesa aí, na minha plateleira. Eu utilizo esse lustra móvel aí da Peroba, né? É muito bom. Ele é bem consistente e ele mantém aí o móvel aí bastante tempo aí sem acúmulo aí de poeira. E vou utilizar esse azulzinho aí, galera. É limpa-pelas, né? Eu utilizo ele. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, ele é adequado aí para limpar monitores, tela, tablets, celulares, diversas coisas. E o álcool isoprofílico também eu utilizo. Vou utilizar essas flanelinhas ali. E normalmente na tela eu utilizo aquele rolo ali, ó, de flanela. Ele é tipo um lencinho próprio para fazer esse tipo de limpeza sem agredir. E peço desculpa aí se está barulho aí de vento no fundo, galera. Pois aqui na minha região está fazendo muito calor. Quando eu falo calor, galera, agora são aproximadamente umas 9 horas da manhã. Já está batendo aí cerca de 30 graus aqui na minha cidade, galera. Então está bastante quente. Aí fica impossível aí a gente fazer algo sem o auxílio aí de um ventilador. Então, quem for novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação para não perder nenhum vídeo. Quem já é inscrito, deixa o like. Então, eu vou começando ali, tirando todos os acessórios aí da mesa, galera. E assim que tiver tirado todos os acessórios, eu vou fazer a desmontagem ali da CPU. Primeiro eu vou fazer a limpeza da CPU, galera. Olá, galera. Eu já tirei todos os periféricos aqui da mesa e agora eu vou estar fazendo a desmontagem aqui do meu PC. Esse gabinete aqui, ele é bem simples aí de fazer a desmontagem, né? Vocês precisam só tirar dois parafusos e vocês conseguem desmontar para ter acesso a toda a parte da frente. Se vocês for querer estar acessando a parte traseira lá, que é onde ficam os cabos, vocês tiram mais dois parafusos. Eu estou utilizando aqui essas luvas aqui, galera, mas não é para questão de estática nada. É mais para não ficar com marcas digitais aqui nesse vídeo. Eu gosto de manter ele sempre limpo, ó. Bem simples. Já tirei um, tirei outro. E agora a desmontagem, ó. Você vem aqui. Deixa eu tirar primeiro esse aqui, ó. Sentado não dá para fazer, né, galera? Ó, tiro esse aqui. Os vidros. No final, quando eu termino de fazer a limpeza, galera, eu passo aquele produto lá. Aquele mesmo produto lá que eu mostrei lá, que é de limpa a tela e fica bem limpinho. Bora tirar o da frente, ó. Como vocês podem ver, já está desmontado. E agora, eu vou só mostrar para vocês, bem de perto, como é que está aqui o CPU, né? Não está sujo, porque eu estou sempre fazendo esse tipo de limpeza, galera. Ó, galera. Como vocês estão vendo, ó. Deixa eu focar aqui bem, ó. Não tem poeira, ó. Porque eu estou sempre fazendo esse tipo de limpeza. Então, agora eu vou fazer a limpeza aqui. Eu vou iniciar aqui pela CPU. Aí, logo em seguida, eu vou passar a lustramóvel aqui na mesa. Aí, eu já posso estar montando ele novamente. Lembrando, galera. Então, galera, toda vez que vocês for utilizar esse pincel aqui na parte da placa-mãe, recomendo vocês nunca passar direto em cima dos MOSFEP, desses capacitores aqui, evita, galera, porque são partes bem insensíveis, né? Vocês podem acabar danificando. Eu, normalmente, só passo o pincel, ó, em cima das memórias RAM. Só para tirar algum possível acúmulo de poeira, né? Aqui, ó, na bomba. E aqui no dissipador, galera. Pronto. É... Não passo naquelas partes, né? Porque são partes bem sensíveis. Aqui na placa-mãe, eu gosto de estar passando aqui, ó, nessas aletas. Aqui vocês passam também bem devagar. Só para certificar que não tem nada obstruindo a passagem do ar aqui, ó. E aqui, em cima, no black paint aqui, eu passo só um paninho. É... Passa sempre o pano seco. Nunca passe pano úmido, né, galera? Aqui já é uma área bem delicada. Então, em si, o computador está bem limpo, né? Só vim compartilhar com vocês aqui, ó, como é que eu passo para manter. Você vê, dois bens já de montado. Eu montei já ele, galera. E ele está com a aparência aí bem limpo. Por quê? Essas três ventoinhas aqui, galera, elas é que puxam o ar para dentro. E toda semana eu passo o lustramove aqui na mesa. Então, ou seja, não acumula poeira. Se não acumular poeira, ela não vai puxar a poeira para dentro do setup. Então, eu recomendo vocês, sempre que puder, vocês passam o lustramove na mesa de vocês. Isso aí vai evitar o acúmulo de poeira na mesa. E, consequentemente, essa poeira entre para dentro do setup de vocês, galera. Essa parte aqui eu já finalizei. Agora eu vou passar o lustramove aqui na mesa. E assim que eu passar o lustramove na mesa, eu vou estar passando ali o limpa-telas ali nos meus monitores. E já posso estar montando de novo, galera. Então, galera, já terminei de fazer a limpeza aqui no meu setup, ó. Ele ficou assim, ó. Ficou bem organizadinho, bem bonito. Ó, aqui em cima também já coloquei tudo no lugar. É, tirei todos aqueles acessórios que tinha ali. E limpei. Passei lustramove em todas as três plateleiras, né. Passei lustramove em toda a minha mesa. Como vocês podem ver, ó, a mesa chega e brilha, olhando assim de longe. Então, eu já montei também o computador ali, né. É, fiz uma limpeza parcial, né. Porque em si o computador tá limpo. Porque desde quando eu montei, eu faço essa preventiva, né. Toda segunda-feira, é, que dia de domingo eu não ligo o PC, né. Que eu tenho o meu trabalho, né. E na segunda-feira eu desmonto ele todo, igual eu fiz aí. E limpo a mesa, limpo todos os componentes. Então, isso aí ajuda bastante a manter ele limpo, né. Então, nesse vídeo aí eu não mostrei todo o passo a passo da limpeza, galera. Porque limpeza em si, todo mundo sabe fazer, né. Eu só queria mostrar pra vocês aqui, como é que eu faço pra manter meu setup limpo, né. E os produtos aí que eu utilizo, né. Se vocês aí quiserem, comenta aí, que eu vou deixar aí o link aí, fixado aí no primeiro comentário, dos dois produtos, né. Que eu utilizo. É, esse limpa-telas aqui, né. E o álcool isoprofílico. Eu uso essa marca aqui, mas vocês podem utilizar qualquer marca, né. E o lustra móvel, eu utilizo aquele peroba, né, como eu falei pra vocês. Ele consegue manter mais tempo aí, é, o móvel aí, livre de poeira. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Pra quem for novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo. Quem já é inscrito aí, deixe seu like. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.